Manoel Luís Goixa e Maria Sarqueira Gomes andaram toda esta semana a promover uma nova rubrica Mistério. Esta quarta-feira, dia 13 de março, acabou-se o suspense. Júlio Elisir foi o primeiro convidado de conversas na caixa, uma rubrica intimista dentro de uma caixa de cartão. O que se disser dentro da caixa, fica dentro da caixa, disse Goixa. Depois de algumas dificuldades em colocar a cabeça dentro da caixa, Júlio Elisir brincou com a situação. Estamos quase a dar um beijo. Eu por mim tudo bem? Tu é que ficarias com uma fama nova? Respondeu logo o apresentador da TVI. Mandava programas da TVI para longe o convidado aceita responder a algumas perguntas incómodas colocadas por Goixa. O que metias dentro de uma caixa e despachavas para longe? Por exemplo, alguma da televisão que se faz? Ah, sim, mas como estou na TVI? Não vou dizer qual era a televisão que mandava fora. Responde Júlio Elisir. Vejam o vídeo aqui. E Tchau, tchau.